fala pessoal aqui acompanhando a fazenda saulo vitorino hoje mais um vídeo para vocês hoje domingo duas da tarde vindo buscar as vacas para ordem pessoal muita lama aqui as vacas estão sofrendo muito nesse período de chuva o cercado está batido o capim sai no inverno terra muito molhada mas ainda eu tô fornecendo silage de manhã para ir aqui concentrado pessoal hoje eu vim falar para vocês nesse vídeo sobre alta do leite ele tá aumentando o preço todo brasil graças a deus nós estamos conseguindo sair do vermelho agora em compensação os insumos a gente produzir leite não está baixando tá aumentando vamos falar para vocês sobre o leite em alta pessoal muita gente tá falando aí nos vídeos outros canais que eu assisto aí no youtube e você não deve investir por causa que tá que tá aumentando o leite não deve investir não deve melhorar suas instalações na minha opinião você deve investir sim porque se você tiver condições a hora de investir é essa e comprar alguns animais melhor ou comprar um touro melhor para para melhorar suas genéticas melhorar suas instalações você que não tem um curral bom fazer um currar uma cocheira para você tirar leite de baixo a hora é essa você vai esperar o para quando investir quando quando o leite estiver baixo que não sobra nada na minha opinião a minha opinião é essa a hora de investir é essa se você puder investir tiver como você só não pode fazer loucura pegar dinheiro emprestado para fazer loucura mais o que couber no seu orçamento a hora é essa o preço do leite tá em alta você comprar se tiver tirando 100 litros de leite comprar mais duas vacas tirar 120 130 a vaca vai se pagar porque porque o leite tá aumentando o preço é hora de investir em instalação você que não tem instalação melhorar suas instalações deus é agora no verão vou ajeitar meu curral caçar alguns pedaços que não tem não são calçado se deus quiser e o leite continua subindo né então vaca mojando se deus fizer logo logo tá aumentando o leite tem 20 vaca só tô tirando leite de 10 vaca tem 10 no pré-parto para parar e nesses próximos dois três meses aí se deus fizer aí tô tirando pouco leite e também o tempo eu queria que nem em regime de solto é só que não dá um tanto leite não como o regime fechado é tarde de domingo dublado e a tarde chover muita chuva na nossa região o pessoal só era isso hoje espero que você tenha gostado do vídeo curto compartilhe deixa aquele joinha para fortalecer o canal e ative o sininho para receber todas as notificações minha opinião é essa pessoal a hora de investir é agora na pecuária leiteira valeu